Olá, espero que se encontrem bem. Se gostarem deste vídeo, façam como sempre, partilhem e comentem. Obrigada! Visivelmente apaixonados, David Carreira e Carolina Carvalho não param de surpreender os fãs. Baby Boo foi o último videoclipe que o casal fez junto e que é dedicado a Carolina. Foi exatamente num vídeo promocional desta nova música, que já faz um enorme sucesso nas redes sociais, que o casalinho decidiu falar sobre o namoro e revelou alguns segredos nunca antes contados. A primeira novidade desvendada pela atriz foi que, passado uma semana de se terem conhecido, já moravam juntos. Mas as surpresas não ficam por aqui, David Carreira disse e cito. Não tinha pensado na Carol para o videoclipe e andava arbo-grudo uma bailarina toda profissional. Até que pensei que a música falava numa morena, que punha óleo de coco no corpo e pensei que tinha mesmo de ser a Carol. Até que estava em casa e olhei para ela e pensei, por que não? Juntos no amor e juntos nos negócios. Carolina Carvalho falou também das duas linhas de roupa que já lançaram juntos, enquanto o David decidiu revelar que os dois são uma ajuda preciosa, um para o outro, quando se trata do campo da representação. Ajudamos-nos muito profissionalmente. Nas novelas peço-lhe muitas dicas. Quando ela fez um filme que precisava de cantar, o das doces, fui eu que lhe gravei as vozes todas. A David Carreira e Carolina Carvalho desejamos muitas felicidades e muito sucesso pessoal e profissional. Muito obrigada por assistir. Legenda Adriana Zanotto